A proposta está praticamente pronta, eu espero que hoje possa ser disponibilizada e a partir daí votaremos ou amanhã ou na próxima terça-feira. Nós queremos ver como virá tecnicamente a proposta do governo federal nos detalhes. É importante que isso seja pacificado, até para não gerar outro ponto de passivo legislativo e judicial. Tchau!